O que é que queres que diga? Diz qualquer coisa? Qualquer coisa? Quero ver uma onda aí no palco pessoal Lá lá começar do lado Espera, espera, espera Espera, espera Espera aí, no palco Aí na bancada Olha, já anunciaste que estamos aqui um portugano diretamente para a nossa concentração Já anunciei, mas estás a anunciar outra vez Vocês vão assistir a reggaetão puro ao vivo Del Candeiro e Grupo de Incha Mais um grande profissionista que é de Bia Ah, é um dos 30 Claro, é um dos 30 Vamos dar respiração para dentro Nós temos o DJ Giga do Studio 43 Pessoal, até amanhã que eu vou deixar-vos ver Oh, eu ouvi Pum, pum